Vocês viram que no último vídeo eu derrotei o Tessive e peguei o mesmo Tessive que o Inê, ó, total 4 kills. Porém o Inê chorou e falou que como já tinha acabado, ele não tava no servidor, não contou. Então, bom, galera, sim, mano, o Inê Mafu está chorando no Guerra. Tá, eu vim aqui pra essa ilha e eu tô com algumas frutas, eu tô com a Rie, eu tô com essa daqui, essa, essa, essa. E eu acho que essa daqui é a Mago. Eu vou comer a Mago porque eu já queria trocar de fruta, então... Bom... Tô com a Mago? Uh, eu tô com a Mago. Vamos ver se os ataques da... Vamos pegar essas poções aqui também, que o Lago tá deixando a poção pra trás, mas eu não deixo não. Vamos ver se o ataque da Mago é bom. Ah, 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 é interessante, galera. Não é tão bom assim quanto a Mera, eu acho, mas tá, é interessante isso aqui, dá 8 de dano. Vamos ver esse ataque aqui pra ver se tem ataque também. Ah, tem um ataque legal, galera, tem um ataque legal. Eu acho que a Mera é melhor, tá ligado? Pra mandar bem real. Eu acho que a Mera é melhor, mas, né, vamos... Vamos lá, é interessante, cara. Bom, então hoje eu vou tentar fazer mais kills, velho. Hoje eu vou tentar fazer mais kills. E, mano, eu tenho aquelas frutas lá, você comenta qual fruto eu posso estar usando. O comentário de vocês é muito importante, então vocês comentem aí qual fruto eu posso estar usando. Eu guardei ali. E eu já tenho muito, muitos pães. E, cara, eu preciso pegar mais XP, mano. Sim, mano, eu preciso pegar mais XP. E eles estão falando, ah, é crazy, você tá derrotando os bichos e não tá pegando XP. Galera, eu não tô pegando... Meu Deus do céu. Eu não tô pegando XP, minha tropa, mas por que eu não tô pegando XP? Por quê? Porque a minha fruta queima os negócios, tá ligado? Minha fruta só queima, mano. Vamos ver. Olha lá, olha lá, ele pegando fogo. Cara, a Mago pode ser interessantíssima de usar, né, mano? A Mago pode ser bem interessante pra usar. Vamos ver se eu consigo pegar algumas coisas na Lucky Block. Vocês também comentaram que ele tem uma 5 cap, que com a Mera eu quase derrotei ele, galera. Então, bom. Pode ser... Pode ser que talvez eu volte com a Mera, se eu não souber usar a Mago tão bem. Eu posso voltar com a Mera, até porque eu tenho outra Mera lá. Eu tenho algumas frutas estranhas, eu não sei qual é, mas eu acho que aquela... Uma é a OP. Depois eu mostro certinho pra vocês, mas eu acho que uma é a OP. A outra é a Rie e... Pô, nice. Tá, isso. Uma é a OP, a outra é a Rie e, se eu não me engano, a outra deve ser... Sei lá, mas deve ser uma fruta aí bem boa, tá ligado? Deve ser... Na real, não sei se deve ser bem boa ou se deve ser ruim. Mas deve ser a Ito, mano. Ô, esse negócio aqui também pode ser bom, hein? Os caras tão tudo indo de base. Acho que tão tudo trocando de fruta, tá ligado? Acho que todos eles tão trocando de fruta. Ô, Shulker. Shulker pode ser bem interessante, mas na real... Eu vou guardar minhas capes, acho que eu vou guardar duas capes, tá ligado? Vou andar só com duas na mão, porque eu tenho que começar a me preparar pra final, velho. E também eu tenho que andar com ferro, com balde, na real. Andar com balde, deixa eu ver se já tem o ferro. Putz, eu fiquei meu ferro fora, mano. Tenho que pegar ferro em algum lugar pra andar com balde, galera. Porque se tiver alguém de Rie, eu consigo fugir com o... Com o... Balde de água. Ah, perfeito. Agora eu tenho um balde. Ai, droga. Agora eu tenho um balde, galera. Perfeito, mano. Pô, eu tenho que pegar level 20, galera. Porque talvez no level 20 eu fico um pouquinho mais forte. Se eu comentar, ai, crazy, você derrota os bichos e não pega level. Como eu vou pegar o level, galera? Como eu vou pegar o level, mano? Não tem como, velho. Pô, uma coisa. Se eu ativar aqui, eu fico com força 2, né? Mano, ativa minha mão. Será que eu consigo derrotar esse Luffy? Cara. Será que eu consigo derrotar esse Luffy? Esse aqui é a poção de cura. Tá, se eu não conseguir... Meu Deus, mano. Você não vai me dar dano. Porque eu acho que o Luffy vai me dar muito TP, mano. Tá, vou tentar. Tá, vou tentar. Tá, galera. Vamos usar aqui. Beleza. Eu errei. Traz aqui tem... Impacto. Tá, vai pra longe. Vai pra longe. Vai pra longe. Mano, se pá, eu consigo ficar assim contra o Luffy, hein? Dependendo da vida dele. Beleza. Se liga. Eu posso ficar assim. Derrotei o Luffy. Vamos ver o XP. Vamos ver, vamos ver. Nossa, quase nada de XP, velho. Pelo amor de Deus. Se eu soubesse, eu nem derrotaria o Luffy, mano. Quase nada de XP, galera. Pô, isso aqui foi uma miséria de XP, mano. Caraca, mano. Foi nada... Dica de nada de XP. O Zoro, ele é muito difícil. Então, eu acho que eu nem vou tentar derrotar o Zoro agora, mano. Que pouca vida. Então, pode ser que eu vá de base, tá ligado? Tá, eu vou tentar pegar aqui tudo do XP. Vou pegar aqui também mais XP aqui. Pô, eu vou aproveitar que eu tô de logue, eles não me mandando. E vamos pegar esse XP, velho. Ah, e eu vou lá mostrar logo a fruta pra vocês. As frutas que eu tenho aqui, ó. Tô pegando XP aí. Pronto. Eu sou tal novato no novo mundo, mano. Pô, eu nunca cheguei no level 30, mano. Eu queria tanto chegar no level 30, mano. Tá, espero que hoje eu não morra pra chegar no level 30, cara. Quero muito chegar no level 30, velho. Chegar no level 30 deve ser bem da hora, mano. Tá, vamos ver aqui. Aqui é onde eu deixei minhas coisinhas. Ó, vamos vir pra cá. Meu Deus, será que eu perdi meu baú? Será que eu perdi meu baú? Não, não é nessa casa. Não foi nessa casa, não. Tá, eu não lembro onde foi. Mas não foi nessa casa, não. Qualquer coisa eu assisto o vídeo depois e pego quando é seu trocadilho. Ah, deve ter sido naquela. Deve ter sido naquela casa ali. Porque ali deve ter tido um crocodile, tá ligado? Que fez um estrago. Aí, me arrumei agora na cadeira. Agora eu vou ficar bem safe. Mano, se o meu áudio estiver meio baixo, vocês comentem. Porque agora eu tô usando pop filter, tá ligado? Esse menino comentou e falou que isso aqui melhora a qualidade do áudio. Então eu resolvi usar o pop filter. Mas eu nunca tinha usado antes. Então, bom, eu sei que o áudio fica um pouco menor. Mas eu não sei se mudou muita coisa, não. Então vocês comentem aí. Eu vou pedir pra... Avisem quando der pp on. Por favor. Tá, eu já vou arrumar meu inventário, galera. Já vou arrumar aqui meu inventário. Vai ficar uns links, tá ligado? Tá. Ué, será que o pp on? Mano, será que o pp on? Ué, pp on? Será que o pp tá on, galera? Nossa, aquele bicho ali é ridículo. Eu vou sair dele. Tá, já saí dele. Não sei se o pp tá on, não, mano. Eu tô tentando lutar contra o... Meu Deus. Eu tô tentando lutar contra o Akaino. Tá bem que eu já tinha a fruta do Akaino, velho. Mano, o que que tá acontecendo? Fala rápido que o pp tá on. Cara, eu preciso ajuda, mano. Não tenho fruta. Você não tem fruta? Nenhuma. Putz, mano. Mano, eu deixei lá no meu baú. Só que eu não tô achando qual dos prédios eu deixei. Ixi, mano. É sério que eu troquei de fruta. Ferrou. Ferrou, ferrou. Eu vou tentar buscar no meu baú. Vai, eu tô atrás de você. Tá, eu tenho que saber onde tá meu baú. Mano, eu vou te levar onde tá meu baú. Mas se eu achar... Por favor, mano. Não rouba mais coisa. Não, só o meu. Só o meu. Rouba lá. Tá, tem que ir. Mano. Beleza. O meu baú fica perto de uma estrutura grande, tá ligado? Estrutura grande? É, de umas torres grandes. Eu não sei se é aqui. Vou ir por cima. Calma aí, deixa eu ver. Não, não é nem. Esse é tipo uma torre dessa, tá ligado? Uma casa dessa. Uma torre dessa? Uma casa dessa aqui? É, ó. Essa aqui não? Não, não é essa. Calma. Não é melhor vir por cima não, você acha? Cara, é que eu deixei bem aqui no chão, tá ligado? Só que tem um monte de casa dessa. Ai, é difícil. Meu Deus, quanto bicho, mano. Então, tem umas quatro casas dessa pra mais, velho. Me ferrou, mano. Então, é difícil de achar. Eu deixei em uma dessas, nossa. Deixa eu ver. Caraca, calma. Tá aqui não. Olha, eu tô olhando aqui por cima, mano, só. Beleza. Aí, tem que tomar cuidado, mano, pra não tomar um surprise, tá ligado? Então, então. Caramba, velho. Até você, gente. Eu, ligeiro. É, filho. Tem que tomar cuidado pra não tomar um surprise. Coitado do Tenshi, tá só morrendo, mano. Então. Caramba. Cara, pior que... Ah, lembrei de onde é. Qual, 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 qual. É lá no começo, peraí. Putz, putz. Lembrei, mano. Ó, vem pra cá. Tá, deve ser lá no começo. É lá no começo, lembrei. Tá, vamos lá. Tá pegando o meu fogo, né? Não sei, vou pegar algum fogo. Tá, tá vindo o T-C. Tá vindo o T-C, tem que ver se ele vai pular em mim. T-C, cadê? Em cima. Ah, não, mano. Tem que ver se ele vai pular em mim. Vai, tem que ser rápido, vai, vai. Tá, é ali no final. Vai no final? Aqui, ó. O T-C vai vir em você, mano. Ele tá bem aqui atrás. Eu vou lá, pegar. Vai lá. É uma daquelas no final, tá ligado? Beleza, beleza. Ele tá indo pra você. Tá indo atrás de mim? Ah, mentira, mano. Ele tá indo pra você. É uma dos fina... Putz, o pior que eu achei atrás é o Inê. É, ele tá atrás de mim. Desgraçado. Então, é uma dessas no final. Desgraçado, mano. Tá. Achou? Eu encontrei o banheiro. Ah, eu fugi, pego os fundos. Calma, calma. Nice. Ah, tinha atrás do line. Tinha botar o line. Ah, tem um line atrás de mim agora, mano. Vem que vem, traz o line pra mim, traz o line pra mim. Tentar, vou tentar. Caramba. Beleza? Agora... Ai, desgraçado, mano. Ele te matou? Matou. Ó, tá. Olha o line fugindo agora. Nossa, agora ele tá fugindo com o guepo aqui, que feito louco. Bom, você já sabe onde tá, né, mano? É. Tá lá no início, tá. Tem alguém atrás de mim. Deixa eu voltar. Calma. Ih. Outro lado. Tá. E acho que é o Inê atrás de mim. Tem que tomar cuidado com isso daqui. O Inê atrás de você? Aham. Tá. Ih, rapaz. Decive. Mano, eu não sei o que que tá acontecendo pra mandar bem a ré. Cara, tá uma loucura isso aqui, mano. Então, é. Eu não sei nada do que que tá acontecendo aqui. Pra mandar bem a ré, ó. Não sei se o Tessive vai querer vir matar. O Inê. Eu acho que o Tessive tá lá de time com o Inê, velho. Beleza. Caramba. O quê? O quê? Eu tomei... O quê? Hit Kill? De quem? Oxi. Tessive? Tessive? Não. Do Inê. Oxi. Ih, eu falei que ele tava arrumando alguma coisa. Oxi. Ih, rapaz. Como ele me deu Hit Kill? Se pára, ele usou espada. Ele não pode usar espada. Isso que eu tava vendo, ó. Ele usou espada? Acho que sim. Vacio, hein? É, ele usou espada. Certeza. Pergunta pega, pergunta pega. Ah, depois eu vejo, mas tenho quase certeza, mano. Ué, eu falo que não. Não. Como não foi Hit Kill? Eu vi. Tá, alguém... Sei lá, foi estranho, mas... Boa, mano. Como eu tomei Hit Kill, velho? Faça a mínima ideia, velho. Foi literalmente Hit Kill. E o pior que eu tava com o Cap. Esse que foi o pior. Ah, já fei ele. Já fei ele. Já fei ele. Ó, o Tessive tá indo de Gear 4. Em cima dele. Ele matou. Ele me matou. Ah, o Tessive te matou. É. Tá, o Tessive te matou. Eu falei. Usou Tessive te matou? Acho que sim. Caraca, ele vai matar de novo? Ele tá atrás de você, Chris. Tá atrás de mim, será? Não, acho que ele não. Tá te matando, tá te matando. Ele tá matando o bicho que tá me matando, ó. Eu não tenho nem comida, né? Cara, eu tô entendendo nada, mano. Nem eu. Puta, esse bicho. Cadê? Onde fica a casa? A gente fica a casa. Meu Deus, tá atrás de... Tá, eu tento encher aqui. Tá, eu tenho que ver aonde... Ah, eu tenho que ver aonde é o início. Mano, esse bicho aqui não vai me deixar em paz. Cara, é então, mano. Caraca, mano. Mas que... Mano, eu não tô entendendo como eu tô me hit aqui. Eu vou mandar bem a real, mano. O tenso é que eu dei... Eu não sei o que esse cara tá fazendo não, mano. Eu dei três capes pro Inês. Que foi ruim, tá ligado? Mas, mano, eu tô me... Foi literalmente hit aqui, mano. Quaze. Oi. Tem maçã aí, mano? Eu tô tentando conseguir uma fruta pro Kratos. Não tem. Eu tô indo pegar agora a minha fruta. Então, eu tô com a Moti aqui, velho. Ela é muito roubada. Eu tô com medo de matar alguém com ela, mano. Entendi. E o que tá falando aqui? O T-Civ? É, o T-Civ. Acho que é por aqui, ó. Vem no T-Civ. Ah, mano. Meu Deus. Ele vai ficar te matando? É, o T-Civ, mano. Mano. Isso vai. Nossa Senhora. E ele também. Tá, eu tô em busca do meu. O cara é muito chato, mano. Mano, agora eu não vou lembrar onde eu coloquei meu baú. O cara tá atrás de você ou crazy? Eu não... Não, eu tô tentando dar pelo menos uma fruta. O Kratos não tem nenhuma fruta ali do começo. Cara, aqueles caras... Os caras que eu fui na tarde de você e tu foi que eu tô pedindo de ajuda aí, mano. Mano, o que eu não tô entendendo é como eu tomei hit kill do Inê, velho. Eu tomei um hit também, velho. Então, estranho, tá ligado? Mano, e tipo, ele tava testando a fruta em mim e não deu esse hit kill, não, velho. Achei. Aqui, eu vou dar... Ó, o Kratos sai atrás de você. Ele quer te matar, mano. Não, não, não quer matar, não. Eu vou... Vou dar uma fruta pra ele. Aí, ó. Ó, ele tá aqui. Abriu a op. Mano, vou fazer tudo virar. Cara, sinceramente, eu não entendi como ele deu esse hit kill, não, velho. Eu vou morrer, mas tudo vai virar lava. Tudo vai virar lava. Tudo vai virar lava. Tá falando uma parada em vocês? Quer ver, ó? Tudo vai virar lava. Acho que eu vou. Tudo vai virar lava. Eu morro, mas tudo vira lava. Ele quer me matar. Ai, caramba. Se for pra morrer, tudo vai virar lava, fi. Cara, eu não entendi como ele mete um hit kill, não. Deixa eu recuperar aqui a minha paradinha aqui, que eu vou ativar aqui o gear já e vou dar um socão nele aqui, mano. É, então dá um... Eu acho que você dá dois socos nele e você mata ele, mano, pra mandar bem a real. É que eu tenho que carregar, velho. Então, isso aqui é ruim. Deixa eu ver se eu me dei. Nossa, agora eu tenho que estar atrás de mim aqui. Eu preciso recuperar. Nossa, eu não sei. Tá, mas... Ai, velho. Eu vou ter que fazer alguma coisa, mano. Caramba, que estranho, na moral, velho. Eu também não entendi. E o pior é que ele tá com a... Com a OP, mano. A OP não é boa nessa rada. Eu já joguei. Olha o que os caras fizeram aqui. O que os caras fizeram? Não sei, me tamparam em algum bagulho aqui. Eu não sei que troço que é esse aqui, não, mano. Mano, eu não sei. Eu sei que eu fugi, tá ligado? E se eu ver alguém, se eu for pra morrer, eu vai... É gelo isso aqui, velho? Ah, é gelo. Nossa, ele tá de ice. É o Lion. Não, é o Kratos. É o Kratos. O Kratos pegou a Rie? Aham, o Kratos tá de Rie. Tá tentando trapar o Ine também. Tá, eu tô com a Ito aqui, mano. Talvez no próximo episódio eu pegue a Ito. Mano, se ele trapar o Ine, mano, vai ser bem GG, tá ligado? Não, ele trapou eu e o Ine aqui, velho. Os dois? Aham. Trapou eu e o Ine aqui. Peraí, fala aí onde você tá. Mano, eu tô aqui perto do... Do porto aqui, do porto. Beleza, eu vou salvar aí você. Calma, antes eu vou fazer algo. Vou salvar você aí e vou fazer algo. Beleza, tô indo. Você tá lá no início, lá de onde a gente tava, né? É. Deixa ele chegar perto aqui, ele vai tomar só um. Toma, toma. Vai! Vem! Deu, mano, Ine? Não, vem. Você tem quem? Não, o Kras é aquele. Chegar perto aqui, ele toma, mano. Tô chegando aí, tô vendo, tô vendo. Chegar perto aqui, ele toma. Tô chegando aí. Ah, sim. Tô vendo. Ah, fiquei isso aí. Deixa eu salvar. Cadê o outro? Cadê o outro? Ah, ó lá, ó lá. Ah, entendi. Cara, é que chato, mano. Pior que a Ria não tem problema pra fazer nada. O Ine tá usando espada, mano. Foi isso que eu já fiz. Mas a espada acho que é do modo dele, é do modo dele. Mas a gente tinha combinado pra não usar nenhuma espada, mano. Que é 16 de dano essa miséria. É, a foda é que é do modo dele, mano. Ô, me ajuda aqui, mano. Ah, se bem que eu tenho um balde aqui. Pera aí, tem um balde aqui, mano. Eu vou quebrar, tentar coisar o balde aqui. Tá, eu vou tentar aí te soltar, mas não tem sem o Ine aqui, mano. Cara, é pior que, tipo, a Ria realmente é bem roubada. Só que, tipo, o Kratos não faz nada e eu também não faço nada. Ele só literalmente me atrapalha, porque me mata e não vai. Eu vou tentar salvar. Tem que quebrar quantos aí? Deixa eu ver. Ah, eu consegui tirar aqui. Conseguiu? Tirei um pouquinho aqui, mano. Só que não sei onde eu coloco esse troço aqui. Nossa, é que ele fez um bagulho muito grande, mano. Pera aí. Deixa eu tentar te salvar. Pelo que eu tô com fraqueza ainda. Ah, se pá tem como te salvar, sim, ó. Ó. Acho que ele tá tentando me ajudar aqui. Eu tô tentando também. Ó, se pá tem como te salvar, sim, ó. Ó. Ó, se liga. Ah, consegui, 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 consegui. Nossa. Vê se foi. Sai me batendo, sai me batendo, pô. Foi mal, eu tirei. Olha aí, eu transformei quase tudo em... Em pedra. Em coisa, né? Valeu, valeu, valeu. Ó. Tô tentando. E aí? Foi? Foi, 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 foi. Mano, eu vou matar ele. Nossa. Eu vou muito flodar ele de... Ser, tipo, spawn kill. Nossa, eu vou. Ai, ai, ai. Como eu vou? Quem que tá aí? O que aconteceu? Bom, eu acho que alguém me matou, mano. Eu não vi quem foi. Não, foi o... Foi o carinho da luz lá. Sério? Nossa, você tá tudo deitado, mano, andando, velho. É, por conta disso daqui, ó. Você ligou. Você tá no chão deitado, velho. Aí, ó. Nossa, cara, eu enro de lava, coitado. Ligou? Caraca, velho. Ô, que cara chato, mano. Na moral. Sim, mano. Nossa, o Lion é o pior de todos. Tá só voando... O Lion só corre, o Lion só corre, o Lion só corre. É, só corre. Só voando aqui de guia, pô. Cara, o foda é que, tipo, sem XP eu fico até sem haki. Não sei se tiver merda nenhuma, mano. É, então... Aí vem os bichos atrás da gente e tal. Ele tá com a fruta do Enel e ele não sabe usar a fruta do Enel. Isso que é o pior do Lion, mano. Ele só... Mano, ele só voa. Ele só voa. Isso que é o pior, velho. Olha o Tench aqui. Cara, o Tench aqui é que o que realmente me quebrou foi a espada, mano. Pô. Tench aqui, ó. Tench aí? Cara, eu tô pensando no final... Tench é forte. Ele é forte? Pô, corói, pô, corói. Eu tô pensando no final do episódio de testar a Up, mano. Não, a Ito. A Ito? É, pra ver o que ela faz, tá ligado? A Ito não parecia ser muito boa, na real, né? Então, é. Só que... Cara, eu acho que curti mais o modo Gear 4 do que o Snake Man. Aliás, o Snake Man é mais forte que o... O Snake Man é o Gear 4 mais forte. É o Gear 4 mais que suprimir, né? Ele não tão gordo e tal, né? Sim, sim. Saquei. Nossa, sabe o que é mais chato? É que, tipo, você morre e você não consegue continuar o PvP, porque você perde o XP, aí seu aqui desce, sabe? É meio foda. Chatão isso aí, mano. Ah, só que dá pra recuperar o XP bem fácil, mano. Mas pra mandar bem real, eu queria muito me vingar do Inê, mano. Porque, primeiro, que ele não dividiu o prêmio. Que era pra nós dois ganhar. É, então. E depois ele usou a espada, mano. E, agora que eu percebi que eu acho que eu levei a minha... A minha como é que é? Ah, sério? O Kato de novo, mano. Fica chato, velho. Olha que filho da puta, mano. Na moral. Não, tem xítero que tá me atacando, eu vou atacar ele, mano. Ih, agora ele me atacou mesmo. Ih. Ih. Achei que... Achei que ele tava conseguindo me atacar, mano. Caraca, hoje foi uma várzea. Não. Sai. Nossa, mano. Tô com a vontade agora. Eita, mano. Virei só um saco de pancada hoje. Meu Deus, mano. Meu Deus, velho. Ele tá correndo agora. Hoje foi uma várzea, velho. Agora ele tá correndo. Mano, vou dar só um ataquezinho ali no TX só pra... Pra tentar prender no gelo. Só pra ver se ele toma dano. Ih, matei. Ó, ó o Kaininho. Ó o Kaininho. Ah, mano, é sério, velho. O Lionel me prendeu e eu vou matar ele. Nossa, mas ele tá errando tudo, mas ele tá errando tudo. Ele me prendeu e eu vou matar ele. Fica vendo. Vamos lá. O dele é o quê? Ele tá de rio aí também. Eu vou matar... Eu vou sair... Sim, eu vou sair e vou matar o Lionel. Fica vendo. Ó. Sai. Pra rir e sair disso daqui fácil. Sai. Não, a Mago sai disso daqui. A Mago sai. Nossa, mano. Você viu que vacilão? Vou sair e vou matar o Lionel. Nossa, mas ele tá transformando cada vez mais em... Em bagulho aqui, velho. Eu faço virar lava e ele faz virar gelo. É, bugando de segura, né? Quando ele atiu aí. Tá. Ó lá. Ó lá. Ele tá fazendo sempre a mesma coisa, mano. Ele sabe que não... Que não vai me matar. Esse daí. Beleza. Essa fita não me mata, mano. Calma. Ó. Só que eu quero ver agora como eu vou sair dessa miséria. Tá. Tem como sair. Tem muito como sair daqui. Eu vou sair e vou levar o Lion. Fica vendo. E aí, rapaziada. Não é pra nada não. Agora eu vou me vingar do Lion. Agora eu vou me vingar do Lion. Ó. Cadê ele? Tá ali. Já vai chegar tomando ataque de... Ataque da Mago. Ele quer só prender. Ele só quer prender. Ó lá. Ele só quer prender. Ele vai passar aqui batido. Vai passar batido. Já era. Passou batido. Pronto. Agora pra sair eu só escapo por baixo. Agora pra sair eu escapo por baixo. Ó. Calma. Aqui? Sai. Toma. Hehehe. Ai, ai. Pronto. Ele não sabe usar a fruta dele, mano. Esse miserável que vem não tá comigo? Não sei. Não sei. Não sei, não. Ah, vai tomar lá só por... Só por que eu desencargo. Toma. Só pra pegar a fruta. É isso, rapaziada. Peraí aqui a Mera. Tamo junto. Um forte abraço. E é nóis, mano. O episódio de hoje foi uma bosta. Mano, o Lion realmente não sabe jogar, mano. Meu Deus do céu, mano. Ele realmente não sabe jogar. E eu tô muito bugado. Galera, comenta uma fruta aí pra eu ficar forte logo, mano. Na moralzinha, mano. Comenta aí uma fruta porque... Não fica forte, tá ligado? E se lá vem ele... Ele só prende e não faz nada, mano. Eu vou lá só pra ver ele prender. Eu não sei se usa a Mera, tá ligado? Vou lá só pra ver ele prender. Ele tá tentando prender pro T-Civ? Não. Ele tá batendo no T-Civ mesmo. Prendeu o T-Civ? Soltou. Quero saber. Ele vai vir pra cima de mim? Sei não se ele vai vir pra cima de mim. Sei lá. Sei lá se ele vai vir pra cima de mim. Se ele vir, eu amassou ele. Ele acha que eu vou virar as costas. Ah, tá. Se ele vir, eu amassasse ele. Fiquei com medo. Mas é isso, mano. Tamo junto. E aí E aí E aí Tchau.